No ordenamento que vocês escolheram, da forma que vocês escolheram, qual era a pauta? A única rebelde foi a Natal, mas tudo bem, o peixe dela foi lindo, perdoa. A pauta era, fale sobre mim, sobre eu, Tatiana Lima, que ela entendeu o mim dela. Então, assim, a partir disso, eu quero o voluntário para fazer fofota. Eu sabia que você era, não é? Me conta aí, Marlon, certo? Não, porque vocês estão muito, estão se desfeitos. E quero que você me conte uma fofota. Pô, meus pais e os livros vieram com frio e tem que se preocupar com os filhos hoje. Essas mulheres vão fazer uma balança tremenda. Mas eles são balunceiros, me conta. Isso aí é a boca dos pais, vocês falam deles. Não, eu não quero saber dos pais, eu vou mostrar dos filhos. Os meninos são balunceiros, porque eles são balunceiros. O que eles quiseram? Prontaram uma arte, me conta. Prontaram, deixa aqui. Prontaram, deixa aqui.